Olha, seria muito bom se as pessoas já nascessem amadurecidas, não é verdade? Tantos erros que são cometidos por força da juventude seriam evitados. Mas a maturidade só vem concorrer com a idade. É ela que nos dá equilíbrio à noção do certo, do errado e do bom senso. Todos nós já deixamos escapar grandes oportunidades, já deixamos também perder alguns momentos justamente por falta de maturidade. Às vezes, quando a experiência chega, ainda dá tempo de corrigir as falhas. Porém, nem sempre isso é possível. Quando vem a maturidade, já se foram nossas forças. Por isso, é importante jamais desprezar os idosos. São eles que vão ter a força da juventude. Eles têm a força da sabedoria. E quando se unem esses dois povos, a juventude dos moços e a sabedoria dos idosos, se chega perto da perfeição. É fundamental que tratemos com muito respeito e carinho os nossos idosos. Engana-se quem pensa que eles representam o passado. Quanto, quanto engano. Ao contrário, os idosos, ao ouvi-los, estaremos preparando o nosso futuro. E aí 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 E aí